Bom dia pessoal, bom dia. Preparando para sair ali, um caminhão da companhia do Daniel J.B. Hunt, o caminhoneiro já se preparando. Aqui é o yard onde o Daniel fica o caminhão. E tem outro que vai pegar. Eu vou mostrar para eles o yard que está muito limpo. Às vezes ele está limpo no quarto. Às vezes o seu chão está limpo e ele está limpo, porque eu quero a desicleta. Olha isso. O carro está tão longo. Sim? Então, Daniel, tem um ali que vai pegar o trailer. Oh, o driver fez o errado. Aquele caminhãozinho ali. Oh, não, 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 não. Lá vai o Daniel lá. Não sei o que está acontecendo lá. O Daniel vai lá ajudar. Porque parece que aquele caminhãozinho pequeno que pega os trailers e carrega, tem alguma coisa lá. E ele vai ajudar aquele driver. É um jovem driver. É uma pessoa nova. Motorista novo está começando. E o Daniel, com a experiência dele, vai tentar ajudar. Vamos ver lá o que está acontecendo. Aí, baixou o trailer. Baixou, né? Baixou o trailer. O caminhão do rapaz está lá já esperando. Então, engata, né? Vocês que entendem aí de caminhão, que eu não entendo, engata. Então, o Daniel vai tentando ajudar lá. Tentando ajudar o que está acontecendo. Então, eles se ajudam. Então, ele não levantou aquele negócio, né? Que tem que levantar para o trailer. O rapaz devia estar lá do lado do Daniel, aprendendo. Vai lá, anda lá. Vai lá aprender lá. Aprende como é. Então, agora, o caminhão vai poder levar. Desengatou. Desengatou. Não entendo nada, tá, pessoal? É só para vocês se divertirem um bocadinho. Então, só para contar para vocês. Que aqui é onde é o yard do Daniel. O Daniel vem aí e vai me explicar o que aconteceu lá. Porque, como eu disse, eu não entendo nada, né? Aí, o Daniel vem. Então, acho que ele vai pegar o trailer. Eu não sei o que aconteceu. Eu vou contar para vocês. Vou traduzir. O que aconteceu? Eu só quero dizer o Daniel. Alguém derrubou o trailer muito baixo. Quando derrubou o trailer, ele derrubou muito longe. 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 Ah, ele está dizendo que o trailer, quando quem deixou o trailer lá, botou o trailer baixo. e aí entrou dentro de um buraco. Por isso que o rapaz, então, não foi esse rapaz. Então, o rapaz... E ele vai pegar o trailer, certo? Ela. Ela. Olha, pessoal, desculpa. É mulher, tá? É mulher. Me desculpe. Eu estava pensando que era um homem. Eu estou rindo também. Eu pensei que era homem, né? Não, pessoal. É uma mulher. É de Kênia. Kênia. O nome dela é Kênia. Então, nós estamos indo aí agora. Então, isso aqui é o Yars. Está ali os trailers. Está ali outro caminhão. Né? Então, esse aqui são... Desceu o trailer. Aí o Daniel passou no trailer que ele vai pegar. Então, eu vou tirar a minha mão aqui. E o Daniel vai, então, pegar o trailer dele. Vocês vão ver o telefone tremer. Ele está dentro do carro. Os caminhoneiros aí entendem. E aí, vai tremer o negócio aqui. Porque encaixa automático. Né? Lá. Não, mano. Você pode mover. Eu preciso ir lá. O que? O truck. Ow. Out. Eu falei out, né, pessoal? Porque a batida é grande. A gente vai para frente e vai para trás. Então, ele... Agora puxa. O problema com o automático truck. E aí, ele está com o automático truck. Então, o caminhão dele é automático. Então, é isso aí. Então, nós estamos de partida. Né? Partida agora.